Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Minecraft Minigames mas este é um episódio diferente, estou aqui com a Inês Gamer Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Baco Eu sou a Inês É Inês, esta é Inês Estamos aqui para uma partida de Sky Wars Uma ou duas ou três, é o que for Sete, seis Há pessoas que devem estar aí a espalhar os comentários a dizer que o kit melhor é o tanque Mas eu não acho Não? Não sei, eu não conheço, só tenho três Eu não sei fazer isto Ok, assim Onde é que tu estás? Eu estou na ilha ao teu lado, acho Olá Oh my god, tens uma cana de pesca Olha, tenho uma espada de diamante para ti Ah, que fofo Eu tenho um chapéu, um leather cap Eu também Eita Os botas love enchanting é para quê? Tipo, eu sei o que é, não é? Sim, no meio, se nós formos ao meio, que é uma coisa que ninguém vai aqui Podemos encantar coisas Ah Eu bem parecia que era algo assim Mas coisa não Ok, vou só baixar o sinal Epá, estou todo equipado já Deixa eu ver Estou todo doido Olá, como é que já estás aqui? És rápida Diz-me que é, sou rápida E há cenas lá em cima? Não, lá em cima não há Não, não, só há dois Então agora, o que é que se faz? Agora temos de matar as pessoas Tchau aí Tchau Tchau, tchau E agora, eu tenho bloquinhos Eu também tenho Oi Eu sei que-te Descensa Vem embora Ai Ok Eeeh O que é que o senhor tinha? Vamos lá abaixo ver o que é que ele tinha Ele tinha 48 bottle of inocentes Pouco Tu tens... Oi, ah, estamos Tens coisa na cabeça Tens Tens coisa na cabeça Isto também não interessa Não há nada para fazer Olha ali, ele está a olhar para nós Quem? Aquilo? Aquilo Há uma chapada no bosto Olha, vamos fazer aqui por cima Ok Ok Ah, a pontinha por cima Ah Aquela altura em que ele é uma volta a tocar Oh my god Oh my god Let it ring Let it ring, let it ring, let it ring Olha ele Ah, falhei Calma Oh my god, desculpem Oi Era uma vez a Inês Lá vai ela Oh my god Pronto, não, mas eu vou matar aquele Eu vou matar aquele É por nós É por nós Bora, vaco Não, vou falhar Eu vou morrer Não, mas eu tenho aqui ovinhos Anda-te 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 Ai, filho da mãe Não, não, não Está ali um gajo a vir Bora, vaco Não, calma, calma É que eles estão ali os dois Eu quero que eles matem um ao outro Eu vou morrer Ah, é, eles vão morrer Não, eu também Ah, não, eles são tim... Ah, não, não são Ok Vai, 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 continua Continua Cuidado, flechas Chega, ninguém vai fazer nada Ok, calma Estou... Ai, olha aí então Que estalejas Para quieto Para ele não ter Para ele não te Coazilar Ah, não, isso não é preciso Peço imensa desculpa Pelo momento ela não vai voltar de casa Eu consigo saltar E peço desculpa por ter morto Eu consigo saltar daqui? Não Ele está a sair embora Deixa lá ver A ver, a tua infantasma Não, não consegues Ahn... Não morras agora Para a morte da santa Para a morte da santa Para a morte da santa Para o meu Deus Pode-se mandar-te Ok, obrigado Ai, que foi por um pollinho Assim do rabinho Meu Deus Olha, cuidado Ele veio, ele veio Não veio nada Calma, calma, calma Eu estou a te ver Eu estou a te ver, amigo Eu estou a... Ai, falci Pronto, olha É assim a vida É a vida Pronto É sempre bom ver assim Se calhar agora Iamos para o outro Vamos para o outro É, exatamente E já estamos de volta Yeah 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 Estás ao meu lado É desta vez que vamos ganhar? É desta É desta É desta É desta Yeah Ah, foi o teu estupido Olha lá aquela pessoa Pum Ah, desculpa O que aconteceu? Eu sei que era Eu não queria Ok, vamos embora Ai, olha Nunca joguei neste Ai, caralho Tanta coisa Meu Deus Meu Deus Tanta coisa Ui, isto está tudo bugado Ou é o meu teclado? Era o teclado Pronto Ou então não Não consigo clicar no shift Isto não está a fazer a cena do shift Clica shift Ou é o alt Ai, minha nossa Só não sei o que é que se passa na minha vida Ah, já está Já está Oh my God Olha, eu vou já Eu vou já para a ilha da pessoa que está ao meu lado Ok Ai, um baco acabou de ganhar uma conquista Abrir o inventário Uau Uau Que coisa boa Só para ver o quanto ele joga no Cubecraft Ya Eu sou bastante jogador Isto Ai Ahm Onde é que tu Eu vou Eu matei agora uma pessoa Para o teu Ya Ya Eu vou ter contigo Tecnicamente Assim, não é Não me matem, por amor de Deus Eu me matem Ah, minha Maria é cheia de graça Eu não sei o que é Vê, vê, vê Eu vou tentar passar Eu estou aqui Olá Bora Vamos Ah, para lá Oh my God Oh, tu tens aqui Eu tenho aí coisas que se calhar te interessam Ah, está ali uma pessoa Cuidado Caralho Olha ali uma pessoa Uma espada diamante Tem uma pessoa Aqui Olha aqui Não vejo Aqui Ah, calma Eu tenho uma espada diamante Já o matei Ah, então olha Pronto São só oito Oixo Só oito Só oito Está ali um gajo Está ali um gajo Bárbara Ok, ok, ok Ai, ok, mano Ai, ai Olha Esse barco está no fogo Não, 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 não Caralho E é assim? Morri Ai, tu também? Morri, pronto Ora, é a vida Então, estamos mesmo fofos Bem, tens uma caveira ao teu lado E ao meu lado tenho uma tigresa Ai, eu engano Nossa Estou a dizer A dizer os erros O que é isso? Muito louco Bem louco Ok, tenho uma esmeralda Oh my god Tenho um chestplate de diamante para ti Eu também tenho Oh my god Ok, o que é que eu tenho? Oh, snowballs A senhora Double Nathan Fuck Ok Até agora tenho itens pedabons Vamos ver o que é que eu tenho aqui Uh, está bastante bom Estes gajos são generosos Esquece Ok Deixa eu fazer assim Ah, não, mas Olha, aquele menino tem Algo Que, não sei Ah Bem Tenho baldes de lava Yeah, lava serve Ah, não é bom Para quem amares as pessoas e tal Yeah Yeah Tenho três colas de pós Colas, não espalhas Ah, eu quero uma Depois das-me Ok Deixa eu ver Obrigada Ok Ah, acho que aquele gajo que estava ali Epá, eu tenho que instalar o Optifine Isto não Clicar no controle e não acontecer nada É, não é? Ai, eu sou tão viciada em clicar no controle I can't control myself Vamos fazer aqui uns pontos Eu vou para aí É contigo, não é? Bora, vá Está frio aqui Estamos, estamos Ai, és tu Estás a Acetar a outra pessoa Tenho aqui uma maçã dourada, queres? Não, eu também tenho Obrigada Vou Depois eu queria ajudar Desculpa Ok, estou a fazer caminho Para lá ver Ok, eu vou te proteger de Com a cana de pesca Mas vou tentar não te acertar Vais-me proteger com a cana de pesca Como foi da outra vez Não Agora não Está aqui uma pessoa Oh Ah, ele saiu da partida Oh my god Oh my god Redesquid Ele viu Vem aí dois Tchau Olha ali Oh my god Olha uma time Bora lá Não, não, não Se calhar fazíamos Matávamos os outros Não é? Olha, está ali um gajo lá no fundo Matávamos os outros E depois era assim Toma, toma isto Olha aí Um arco de competência Olha uma cana Está aqui Batei O que é que eu deixo aqui? Nada Está uma cana Está uma cana Uma cana Não, isso eu tenho aqui 22 setas Olha, está ali outra time Já está a arder O gajo já está a arder Novo LOL Quem é a carne no jogo? Que ardeu há bocado Mesmo Olha, levou com ela Na bucha Eu estou-lhes a acertar Ok, mas vá Vamos Vamos fazer caminhos Olha, calma Eles estão aqui Olhando para ti Para o teu ui Ou é protegido Tipo assim Olha aí Olha aí ovos Eles comandam ovos Olha, pronto Estás a ver? Mete-se-te à frente Depois acontece isto Não tenho a culpa Não lanças nada Se a favor Pronto Já não vai estar Quem mandou os ovos Para lá fazer o caminho Calma Vou só para trás Cuidado Eu vou atravessar Eu estou com medo de ti Não, não, não Estou com mais medo de ti do que delas Estou protegido Olha, pronto Estás a ver? 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 Pronto Pronto É a vida, não é? Pronto É a vida Olha para mim a mandar Tomas Calma, calma Eu vou matar-os aos dois Com muito medo Mas eu vou matar-os aos dois Não sei como Vai, a vida louca Olha, ai Tomas Vida louca Chamado Yolo, não é? Cuidado Cuidado Corre-le, corre-le Andale Shakira, Shakira Olha eles Com a cabecinha de fora Com a cabecinha de fora Ah, não Ai, foi mesmo na pontinha Tá achou uma coisa? Ok, se calhar tentávamos matar esse gajo que está aí no meio, não é? Enfim Vamos tentar matar o gajo que está aí no meio Que é para depois Unirmos as nossas forças Isto só tem Ah não, está cá em baixo também É lá, sim senhor Tem coisas boas até Ok Bora lá Estou a fazer caminho Já estou na ilha dele Já estou na ilha dele E estou a pvpar E fiquei preso a uma teia E estou-lhe a matar E matei Ah Sim senhor E pronto O meu iPad caiu para o chão Pronto, lá vais ter que comprar um novo Isso aí já deve ser partido, não? Oh my god O meu iPad Ai Se as pessoas vissem o estado do meu iPad Quantas vezes é que eu já o deixo cair para o chão? Ah não, não devia dar para isto Tenho uma espada para ti, boa da boa Melhor do que a de diamante Que caralho Toma Onde? Ui É uma de ferro, confia, há dois Oh my god Estou tão chitada Oh my god E também as minhas bostas Pode ser que te sirvam As tuas bostas Ah, botas Bostas Aonde é que estão as bostas? Já apanhaste o arco e essas cenas Ah, era as bostas? Ok Sim, são as minhas bostas Estou as bostas Ok, eu tenho aqui uns pés Que é bom Ok, desta vez vamos ganhar Bora Eu acredito Eu acredito que sim Bora, está aqui um Bora Uma ponte Isso fui eu que fiz Ah Não, mas tu sabe que tu sabes neste Daquele lado Está bonita assim Obrigada Estava aqui em um bloco Mas Vou comer uma sopa Que faz bem a saúde É verdade Faz bem os dentes Acho eu O cérebro talvez Deixa-me fazer o caminho Faz, faz Não Não faças nada Não, não, eu estou livre Estou sem nada mesmo Ok Tens de fazer este salto É um bocado arriscado Matar uma soa E matamos Ué Estou salvo Ok, é desta que nós ganhamos Olha para nós Olha ali um gancho Olha ali um gancho Bora Ok Bora vaca Bora vaca O baco vai matar O baco vai matar O baco matou Boa Boa Ai, o que é mano Ai, o que é Estou doido Esta porca Mandou tudo para o céu Não tinha nada Adoro os teus vídeos Inês, ganhou Obrigada Sim, mas estou aqui Espera HD Vamos talvez trepar aqui Não está aqui ninguém Ai que, ai que chote Ai que, ai que kill Não, não, o matei Ah, vou ver Onde é que eles estão agora Não tenho optifine Está ali no fundo Ah, és tu aqui Sou eu aqui Bem, olha Se quiseres apanhar alguma destas porcarias Estás à vontade Não, eu acho que Eu estou bem, sim Eu estou fixo Provavelmente deveríamos Aquecer isto Aquecer não, queimar Temos um gajo por trás Por trás Por trás Fim por trás Eu não gosto muito disso Não, ai Não gosto de ter gajo por trás Não Pelo menos eu Cuidado Pronto, vou falecer Ai, não Vai, vai Já faleci Não, não Faleci Ai, não Faleci Não, Baco Onde é que tu estás? Confesso que acho que Também foi a minha culpa Que acho que também te dei Um bocado de flechas Não, não reparei Pelo menos não tenho nada no rabinho Estou a tentar ver Onde é que tu estás Mas não Calma Ah, estou-te a ver Tão, tão, tão Tão, tão, tão Tão, tão, tão Tão Tvp sério Ganhámos Não, ganhámos Isto era o meio time Portanto Já ganhámos Pronto Olha É assim Normalmente ganhámos Uma porra de um jogo Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio Subscrevam ao meu canal E ao canal da Inês Que vai estar na descrição Obviamente E o do Baco também Obviamente E o do Baco também Obviamente Exato Assim no coisa Coloquem um like Subscribem-se Partilhem E eu vejo-vos No próximo episódio Daquilo que eu fizer Até lá Tchau